Música Encontro de gerações Pai do pai e vô do menino Olha só pra você ter uma ideia Se você fizer um take do rostinho Como é que é o nome dele? Pedro Se fizer um take do rostinho do Pedro, você vai ver a felicidade que está aqui hoje no Recanto da Licença Mas o que eu quero perguntar é o seguinte Você é um jovem pai Você é um jovem pai Você está aprendendo a ser pai E o que eu queria perguntar pra você é o seguinte Como é que você vê a importância Do colégio universitário trazer Sair da cidade, trazer pra um lugar Onde o espaço é rural, onde a festa é lúdica Onde não tem aquele protocolo de apresentação Em cima do palco Onde é esse conforto e esse contato entre pai e filho É Ah, eu acho importante, né? Justamente o que você falou de ter essa mudança De trazer junto, deixar o pai mais próximo, né? Pra participar também da educação da criança Deixa eu ir lá pegar ele Vai buscar ele Vai buscar ele que a gente vai junto Vem, Schmidt Vem, Schmidt Ó Vamos falar com o tio aqui Vamos procurar a tia Lini E cria um vínculo, né, cara? Cria um vínculo, é importante Você gostou? Você cantou pro teu pai? Por que você está bravo? Você não canta? É Você não canta? Você está procurando a tia Lini, filho Vai lá Vitão, parabéns Feliz dia dos pais, irmão Vai curtir seu filho Que hoje é o seu dia Durante a apresentação Aquela hora que a criança chegou bem pertinho do pai E cantou uma música Eu observei Eu observei a reação Dos pais E ali eu vi marmanjo Com cara de brabo Barbudo Que tem que ser pai Que tem que ser rigoroso Que tem que trabalhar cedo Aquele cara Turrão, brabo Não foi só você não Foi uns 35 que eu contei Acho que quase todos, né? Dando uma amolecida Nervosa Verdade E é realmente emocionante Muito gratificante, né? É, é um momento único, né? Um momento único na vida da gente A gente fica muito emocionado mesmo E igual você falou A gente tá ali no dia a dia Na batalha Na correria do dia a dia E corre pra lá e corre pra cá Mas esse momento Que a gente bate de frente Com o filho A gente se menciona Não tem como É muito emocionante É um vínculo, né? É um vínculo É um vínculo pra sempre ali Então é muita emoção É muita emoção Não tem como explicar pra você É o trio todo? É dois e coleguinha É o dois e o coleguinha Então vamos aqui Como é que foi Como é que foi hoje Cantar pro papai Legal Vamos virar lá pra frente Como é que foi cantar? Você gostou? Você gostou? É? E você gostou de cantar? Gostei muito Foi muito legal? Muito Teu pai chorou? Eu ainda não canto Você ainda não cantou? Você cantou? Não E teu pai ficou feliz? Ficou Ficou feliz? Muito Muito? E você? Sim É? Você gostou da festa de hoje? Sim Vocês vão cantar essa semana Que eu tô sabendo Ah, mas Eu ainda não cantei Tava almoçando Tava almoçando? Era a mesma Chola Ó Eu acho que O objetivo da festa Do colégio universitário Foi alcançado Foi É aproximar o pai Do filho Com certeza Foi uma ideia Muito espontânea Muito ideal E tá de parabéns A equipe Toda a equipe Tanto da universitária Como o pessoal daqui Do apoio aqui Então de parabéns Tá ótimo De parabéns Pai e criança feliz Festa dos dias Pais colégios universitários Se o colégio universitário Se o colégio universitário queria aproximar e estretar essa relação entre pai e filho Conseguiu, né? Deu tudo certo Deu tudo certo Já saiu da mesa, já comeu e já tá brincando Já Não, para um minuto Para um minuto Como é que foi ser homenageado hoje E ficar cara a cara com a Filota? É uma delícia, né? É Bastante emoção, viu? Foi atingido o objetivo então Sim, tudo perfeito Parabéns Show de bola Feliz dia dos pais Como é o seu nome? Leandro Leandro Iá? Luísa Você cantou pro papai hoje? Você cantou? É E ele vem cá Ele ficou emocionado Ele gostou? Ele falou pra você se ele gostou? Ai, que vergonha, meu Deus Vem cá, Shima Cadê o filhote? O filhote tá aí, por aí, ó Tá curtindo? Curtindo Como é que você é pai de aluno universitário? Sou do Arthur Você também? Do Enzo Do Enzo, o Arthur e o Enzo A pergunta que eu vou fazer É a dupla? É a dupla É a dupla dinâmica A pergunta que eu vou fazer é muito simples Sai da cidade Tira Vem pro campo Tira aquele protocolo de apresentação No palco formal, cantando, plateia E aproxima a figura do pai da criança Coloca o filho cara a cara cantando uma música Aí você vê uma irmã Desse tamanho aqui, ó Chorando Chorando Limpando Querendo se esconder Por isso que ninguém quer dar entrevista hoje Que eu tô sabendo Como é que você, pai E você, pai Enxerga a importância de um dia como hoje? É, no mundo que Que a gente só mora na cidade Não tem esse contato com terra, com grama É bom É muito bom, né? Ótimo E essa proximidade entre pai e filho Geralmente a gente tem a figura do pai Apesar de ter mudado muito Mas o pai sempre trabalhando muito Sempre correndo atrás Sempre provendo E sempre Quase não dá tempo Quase Quase Não tem o contato direto com a criança E aí Chega final de semana, tá cansado E o filho quer brincar Chega a noite, sete horas da noite Tá cansado e o filho quer brincar Esse momento aqui é importante Tá uma delícia Muito bom Gostoso Você chorou, cara? Parabéns Quase Segurou Engoliu o cinco Engoliu, engoliu Eu vi uns quatro aí Que eu fui tentar gravar Os caras, não, 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 cara Não gravou não, por favor Não gravou Mas eu achei que foi bonito Foi muito bonito Tem que chorar Tem que chorar, cara É um momento único Eu não sou pai ainda, não Mas você e eu tenho certeza Que um dia como hoje Vai ficar pra memória O resto da vida Ixi, Maria Fica na lembrança Ximit Vou chorar muito Se Deus quiser E de alegria, viu? Com certeza Ó Ó lá Vamos ver se ela fala comigo Olá Oi, Manu Manu, você está totalmente suja Você estava brincando? Eu estava escorregando Escorregando na terra Aham Cadê seu pai? Ele está lá dentro Está lá dentro Não tem problema Mas vamos aqui Você cantou pra ele hoje? Uhum Foi lindo? Sim É E ele ficou muito feliz? Sim Ele chorou? Uhum Não Quase É Quase Você ensaiou bastante Pra cantar pra ele? Sim Até a gente perdeu Algumas aulas Pra poder ensaiar? É E você cantou Uma música linda Que eu vi Que tem até uma coreografia De fazer assim com a mão Canta esse pedacinho pra mim Como é que é? Vai Com o papai do céu Como que é? Canta pra mim um pedacinho Vai Qual que é? Ai, me esqueço Pedir pra Deus abençoar a sua vida Como é que é? Eu rezo e peço pra Deus Cuidar da sua vida Abençoar Eu vou correr por você Até o fim Está vendo? E assim a gente chega ao fim De mais um programa Fui Ó aqui ó Senta aqui do meu lado Senta aqui do meu lado Senta aqui Baixa aqui Baixa aqui Tchau Resume pra mim aqui Você que é um cara jovem E um pai jovem Ser pai é o que? Felicidade extrema Não tenho mais nada pra falar Fui Tchau 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 Tchau